A gente está esperando muito clientes para hoje, a gente até abriu mesmo para poder pegar os clientes de última hora. A gente está aqui a todo vapor até as 3 horas da tarde para esperar vocês. Esse é o clima no último dia do ano na 44. A felicidade estampada na cara de quem foi muito prejudicado durante a pandemia. Nessa última semana do ano, a expectativa era de receber cerca de 200 mil pessoas na região da 44. Só em dezembro, mais de 35 milhões de peças foram vendidas. Ou seja, 2021 se encerra com chave de ouro. Passou algo em torno de 250 mil pessoas na região da 44. Deve passar ainda hoje algo em torno de 20 mil pessoas. Então foi uma semana produtiva, uma semana que nós tivemos a oportunidade de vender. O lojista vendeu bastante. Então foi um ano. Estamos encerrando o ano bem, graças a Deus. E para o último dia do ano, a expectativa é de que 20 mil pessoas ainda passem pela 44. Aqueles que deixaram o lookinho de última hora ou mesmo quem veio de fora e quer botar as compras em dias. O que você deixou para a última hora? Porque a gente mora longe no interior, né? Estava difícil de vir. E aí aproveitou o último dia do ano para conhecer a 44, para fazer as comprinhas? Isso. O movimento nesse 31 de dezembro estava tranquilo pela manhã. As lojas funcionam até as 15 horas. Depois, voltam a abrir só em 2022. Dia 4 de janeiro, para ser mais exata. Nós da 44 desejamos um feliz ano novo para vocês todos.